Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende, a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos, e também velhos de apenas 26. Porque feliz não significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende, a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar, é jovem pra valer. E velho é quem perde a pureza, e também é quem deixa de aprender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende, a juventude que nunca morrerá. Não diga não, a vida que te espera, pra festejar, alegria de viver. Pra agradecer, pra agradecer, a luz do seu caminho, e você vai, tudo isso entender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende, a juventude que nunca morrerá. Olha, 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 turma, o doutor Chapatim, é um velho mais jovem que o conheço. Eu sou velho, eu sou só uma pessoa, vive o vibrato. Doutor Chapatim, quantos anos o senhor tem, hein? Eu, todo, mas isso não te interessa, jovem ainda, jovem ainda.